Essa categoria assim, não é fácil Eu conheço o jeito que um quadro já é um problema você imagine com tantas categorias mas legal mesmo, parabéns o pessoal do Atlético aí está de parabéns mesmo por manter tantas categorias, né? E o time no auge né? O Atlético é um time que sempre cheia, quando não leva, arranha né? Aí o Minhoca vai falar pra gente aqui das conquistas, né Minhoca? Fala um pouquinho aí o que você lembrar aí, né? Que a gente sabe que não são poucos, né? Os campeonatos mais importantes que a gente disputou foi a Copa Kaiser, né? A Copa Kaiser a gente teve alguns anos aí de auge aí, disputamos esse campeonato maravilhoso aí que hoje não existe mais, né? E a Copa Negritude, entre outras inclusive você também, né? Jogou no quarentão do Atlético, né? Com uma grande equipe aí que a gente não recorda nem bem quem era alguns jogadores da época, né? Através dessas fotos que a gente viu e a categoria cinquentão você foi um dos artilheiros na Copa Negritude isso pra nós é louvável, né? É uma honra pra nós ter tido você como um dos atletas do nosso time e a categoria futebol de salão ela tá ela tá tá se abrangendo ela tá crescendo, né? Tá numa crescente boa e o nosso esporte também tá na Copa na Copa Senival tá na Copa vai entrar agora na Copa Negritude, né? Já tá um passo lá na Copa Negritude o nosso quarentão vai pra Copa agora vai pra uma Copa lá no 11 Garotos de Emelino Matarazzo o nosso cinquentão tá na Copa ESC Master 50 já pelo segundo ano consecutivo o ano passado a gente conseguiu conquistar a Copa a Taça de Prata dessa Copa e fomos campeões ali no Baquirivu e o nosso